Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho E todas as estrelas pra enfeitar nosso destino Me leve onde for, segure a minha mão Pois sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim E pra você não sou mais um assim O nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico fruto, oh Em minhas digitais já tem um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te entender É incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você A gente é assim, temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim E pra você não sou mais um assim O nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas Fico fruto, oh Em minhas digitais já tem um pouco de você Eu sigo seus sinais Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata pra me prender Em você Eu sigo seus sinais Eu sigo seus sinais Eu sigo seus sinais A gente nunca vou te perder Eu sigo seus sinais Eu sigo seus sinais Eu sigo seus sinais Pra me prender Em você Eu sigo seus sinais 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 Eu sigo seus sinais